Olá, meus amigos, minhas amigas, olha que notícia maravilhosa. O concurso da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso está confirmadíssimo para este ano 2024. Pessoalmente, eu acredito que esse concurso deva ocorrer até o meio do ano, ou seja, no primeiro semestre. Nós já tínhamos anunciado essa possível autorização já meses atrás e, claro, mais uma vez, a LAConcursos conseguiu acertar nas suas previsões. A gente faz isso porque nós temos também um sistema de informações bastante eficiente. E eu estou aqui para fazer um convite. Cara, você quer passar nesse concurso? Vai ser um concurso de quatro anos de prazo de validade. No último concurso, que foi em 2017, esgotaram quase todos os aprovados, a lista de desaprovados de vários cargos. Esgotaram. Ou seja, o aluno que passou, que ficou classificado lá embaixo, muitos cargos esgotaram a lista dos aprovados. Ou seja, é uma grande oportunidade. São milhares e milhares de vagas. Olha só, você pega o concurso, o processo seletivo da Seduc, que faz todos os anos, o que acontece? É para substituir o processo seletivo. Então, são milhares de vagas. E você vai ficar de fora? Então, vai ser difícil. Não tem concurso fácil. Hoje em dia, quem não estuda, quem não se prepara, vai ter possibilidade de aprovação? Tem, mas são remotas. Você quer realmente ficar competitivo? Você quer realmente fazer um projeto pedagógico vitorioso? Estudar certinho? Chegar lá no dia da prova? Você conhecer e saber e aplicar o seu conhecimento? Claro, você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar. E nós aqui da Lá Concurso, essa aqui é uma turma pré-edital, lote 2 e lote 1. Nós lançamos no início de fevereiro, foi um sucesso total. A gente não ia fazer mais lançamento de lotes, mas muitas pessoas ficaram de fora do lote 1 e estão lançando o lote 2 para vocês, o curso pré-edital. Cara, diferente. Muito diferente. Você vai pagar uma única matrícula. Presta atenção, guri. Uma única matrícula, preço único, R$ 229,90. R$ 229,90, somente isso. Uma parcela única. E você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de dezembro de 2024. Até o dia 31 de dezembro de 2024. O edital sendo publicado, você vai receber todas as atualizações a custo zero. A custo zero. É isso mesmo. Então, aqui é para quê? É para privilegiar realmente os alunos que estudam com antecedência, com planejamento de foco. Então, você que é professor, você tem uma área, cara. Cara, vem estudar com a gente aqui. E eu digo que o professor, normalmente, ele reprova só nos conhecimentos básicos, aquela parte básica, aquela parte geral. Porque na parte específica, a formação é mais ou menos próxima de todo mundo ali. Então, a nota não diverge tanto, porque tiveram a mesma formação. E é a área deles, a área profissional, então ele está acostumado com aqueles assuntos. Vai ter concurso para nível médio, que é o técnico administrativo educacional, que é o secretário escolar. Muitas vagas também. E vai ter vaga também para apoio. Apoio, tanto na área nutricional, na área de segurança, na área de vigilância, e assim por diante. Então, cara, vem estudar com a gente aqui. Não é questão de preço. Está aí. O valor super em conta. Um custo-benefício fantástico. Um curso maravilhoso. Um curso que tem aí uma qualidade excepcional. E eu, professor Lack, eu estou na frente da Lackoncursos todos os dias. E eu estou aqui na luta, sempre para fazer um produto, um serviço fantástico. Então, vamos lá. Lote 2, curso pré-edital. Esse curso aqui é 100% EAD. Nós vamos lançar as turmas presenciais? Sim. Nós vamos lançar as turmas presenciais? Sim, com certeza. A gente já quer lançar a primeira turma presencial para o início de março. Início de março. Então, nós temos aí R$ 229,90. É o valor do investimento. Super promoção de R$ 459,00 por R$ 229,90. Acesso até o dia 31 de dezembro de 2024. E essa promoção, esse lote 2, preste atenção, é válido até o dia 1º do 3 de 2024. Estude com antecedência, planejamento e foco. Ah, professor, o concurso está autorizado? Autorizadíssimo. Inclusive, nós lançamos essa notícia aqui de primeira mão, aqui da Lá Concurso, o secretário Alan Porto, em um podcast lá, ele confirmou aqui a realização do concurso. Aí nós temos aí, isso aqui foi, teve quase 3 mil curtidas aí. Quase 3 mil curtidas nós tivemos aí, essa divulgação. Então, vem comigo. Cursos online. Então, é um valor único. Você vai optar professor, técnico ou apoio, qualquer um, dia R$ 229,90. Promoção válida até o dia 1º de março. Até o dia 1º de março. É o valor de acesso. Você vai ter acesso até o dia 31 do 12. Durante esse período, saindo de tal, você vai receber todas as atualizações a custo zero. A custo zero. Isso somente a Lá Concurso faz. Professor, e aí, professor, qual é o conteúdo programático? Cara, papo sério. O conteúdo programático, a gente se baseou no último de tal. E, além disso, depois do último de tal, nós tivemos dois grandes processos seletivos. Um em 2021 e outro em 2023, ano passado. Eu, professor, lá que eu tive a grata satisfação de realizar os dois seletivos. Em 2021, eu fiz de matemática. Fui aprovado também. Em 2023, eu fiz o TAI, técnico de administrativa educacional e o professor de matemática. Fui aprovado também. E eu digo para vocês que, com certeza, eu, professor Lá, que eu vou ser colega de vocês. Eu quero, com certeza, eu estou me formando em matemática nos próximos meses. Quero fazer esse concurso. Eu tenho uma coisa comigo que não é por questão financeira, é uma questão de realização. Eu sempre digo que Deus deu tanto para mim. Ele me doutou de muitas virtudes. Eu tenho que recompensar isso. Eu quero, sim, ser professor da rede pública estadual de ensino. Quero ser professor de matemática. E eu quero fazer por merecer. Então, essa foi a nossa referência. Professor, você acha que vai mudar? Pouca coisa. Vai mudar algumas legislações que mudaram. Algumas legislações que mudaram. Mas vai ser mais ou menos isso. Então, vamos lá. Cargo de apoio. 100% atendido. Nós vamos atender 100% aí. Inclusive, aqui, as noções básicas de higiene. Que tem uma parte de nutrição e saúde e segurança. Nós estamos atualizando esse módulo. Nós já passamos para a nossa professora especialista nessa área aqui. Então, deve ser mais ou menos nessa tocada aqui a prova. Aí, nós temos aqui o técnico administrativo educacional 100%. Você pode ter certeza que este curso aqui tem todas as questões que serão cobradas na prova da SEDUC. Então, cara, você está aí. Você tem todas as condições de se preparar e ser aprovado nesse concurso. Por apenas 2, 2, 9. 2, 2, 9. Cargo de professor. Nós não iremos atender somente essa parte aqui. Esse aqui, de acordo com o perfil, nós não iremos atender. Exceto o pedagogo. 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 Pedagogo, a gente vai estar oferecendo. E tem muita vaga de pedagogo? Pelo amor de Deus, o que mais tem? Ah, professor, por que tem que ter vaga para o pedagogo? Porque é educação especial. Educação especial. Às vezes, a criança está lá, precisa de um acompanhamento especial. O Estado tem a obrigação de prover e vai para um pedagogo. Então, o pedagogo vai lá. Então, tem muita vaga de pedagogo. Pode ter certeza disso. Pedagogo, a gente vai suprir 100%. 100%. Aí, língua portuguesa, informática básica, parte de legislação. Teve algumas legislações aqui que vão ser alteradas. Isso é normal. Aí, história, geografia. Fantástico. Administração pública comigo. Ética e filosofia com o professor Vitor Hugo. Conhecimentos específicos. Isso aqui é a parte de TAI. Bacana. Essa parte de dois módulos aqui tem a ver com nutrição. Então, a professora já está gravando essa parte nova aqui. Fantástico esse assunto aí. E, cara, muito bom. Muito bom mesmo esse curso nosso. Técnico, administrativo educacional. Mesma estrutura de prova. Aí vem aqui a parte específica. Políticas Públicas para a Prova Discursiva. A gente vai fazer um curso para a Prova Discursiva. A parte de redação aí também. 100%. Muito bom o nosso curso aqui. Dá lá concurso. Pode ter certeza disso. Inclusive, só para você ter uma ideia. Como eu leio o Diário Oficial todos os dias. Isso aqui eu já coloquei na minha agenda de gravação. A Lei 12.412. Que dispõe da gestão democrática e participativa nas escolas. Com certeza, isso aqui vai cair para todos os cargos. Isso aqui é uma lei nova. O Estado aí deu uma reformulada na gestão democrática da escola. E vai ser assunto. E você vai estudar com antecedência, planejamento e foco. Vem estudar com a gente. Confie. Acredite. Confie. Acredite que você chegue lá. E, claro, com bastante humildade. Concurso público, hoje em dia, necessita de um profissionalismo. Quem não tem esse profissionalismo pode ter certeza que vai ser mais um na multidão. Vem estudar comigo. Forte abraço. Espero vocês. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto